Fala pessoal do agronegócio, eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização e hoje eu tô aqui pra falar com você que é cafeicultor. Você é cafeicultor, né? Não? Então você é fruticultor? Não tem problema gente, porque eu tô aqui hoje pra falar com você que é cafeicultor e você que é fruticultor. Eu quero apresentar pra vocês o tornado. Pessoal, essa máquina que vocês estão vendo aqui é chamada de atomizador. O que é um atomizador? Um atomizador é um pulverizador específico pra cafeicultura e fruticultura. Eu vou apresentar pra vocês agora todos os detalhes dele e no final vocês vão entender o porquê desse nominho aqui, gente. Tornado. Vamos lá? Pessoal, eu quero começar a nossa apresentação falando desse tankão aqui, gente. Esse tanque tem capacidade pra 1.200 litros de cauda. É um tanque feito em polietileno com proteção UV, proteção contra raios solares pra você ter aí o tanque por muitos e muitos anos. Por ele ser de polietileno, a limpeza interna dele é muito fácil de fazer, tá? Essa parte vermelha aqui, gente, é um reservatório de água limpa pra você ter água limpa sempre disponível. Se você chegar e entrar em contato com o produto por acidente, a aguinha limpa aqui, ó, disponível a qualquer momento, tá? Um tanque show de bola. Gente, esse chassi, dá uma olhadinha nesse chassi. Um chassi super reforçado. A gente coloca essas chapas aqui, ó, de sustentação pro tanque, exatamente pra proteger também o tanque. Rodas, aro 16. É um show de pulverizador, gente. Olha aí, dá um close. Pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês a bomba desse pulverizador. A gente sabe que a bomba é uma das partes mais importantes do pulverizador, que é o coração do pulverizador. É ela que faz o processo da pulverização acontecer. Então, essa bomba que nós colocamos nesse aqui, gente, é uma bomba com capacidade pra 75 litros por minuto, é uma bomba de alta pressão, é uma bomba de três pistões. Essa bomba aqui, gente, é uma das melhores bombas que nós temos no mercado no Brasil hoje, viu? Aqui, gente, ó, nós temos esse filtro, que é o filtro de sucção geral. Toda a cauda do tanque passa primeiro por dentro, pra dentro desse filtro, pra depois ir pra pulverização. Esse filtro aqui é muito bacana, gente, porque ele tem uma válvula de retenção. Ou seja, você consegue tá fazendo a limpeza dele com o tanque cheio, tá? Que ele tem uma válvula ali que veda e não tem perigo de esvaziar o tanque se você chegar a precisar de fazer a limpeza dele com o tanque cheio, tá? Quero mostrar essa pecinha aqui, ó, no fundo do tanque aqui. Gente, isso aqui, ó, se chama agitador de cauda. Enquanto você tiver funcionando o cardan, ele vai tá injetando aqui no fundo do tanque um jato bem forte. Pra quê? Pra poder misturar o veneno e não ter problema de decantar a cauda dentro do tanque, tá? Gente, dá um close nesse comando. Olha que show de comando regulador de pressão. Esse comando aqui, gente, é específico pra esses tipos de pulverizadores. Por quê? Atomizador trabalha com pressão. E pra que funcione eficientemente, ele precisa de um comando regulador de pressão para altas pressões, que é o caso desse bonitinho aqui. Gente, ele tem três saídas. Duas saídas aqui, vocês podem ver essas mangueiras azuis? Estão indo lá pra trás na turbina. Você consegue abrir tanto um lado quanto o outro, tá? Essa terceira saída, olha que bacana, gente. Vamos seguir a mangueirinha aqui, ó, ó. Nós mandamos uma pistolinha pra catação manual. Às vezes, se tiver um lugarzinho que não dá pra entrar com o trator, não tá chegando a pulverização eficientemente, você consegue tá fazendo manualmente. Um show, show. Gente, agora vamos pra parte mais show de tudo. Gente, aqui tá o segredo do tornado. Merece até uma gracinha, ó. Gente, isso daqui é uma turbina, tá? Nós chamamos de turbina. Ela tem, olha aqui, é uma hélice de 670 milímetros de diâmetro. Essa hélice, gente, ela serve pra puxar o ar, tá? Então, quando você funciona, ela vai puxar o ar. Vai fazer o que com esse ar, gente? Vai jogar esse ar pelas laterais, junto com a cauda que tá saindo pelos bicos. Pra quê? Aí que tá. Esse ar, essa ventania toda, esse tornado todo, gente, serve pra balançar as folhas da árvore. Com isso, o produto é aplicado eficientemente dos dois lados da folha e aplicado até o caule da planta, que é o que necessita o pessoal da cafeicultura e da fruticultura. Uma pulverização eficiente, gente. É isso que essa turbina aqui faz. E nós colocamos aqui, gente, ó. São 16. 16 bicos, tá? Oito de cada lado. Esses porta-bicos aqui, gente, eles são direcionáveis. Você consegue tá regulando, então, a direção que você quer, o raio de aplicação. E eles têm registro de fechamento. Cada um desses bicos tem uma torneirinha atrás deles que você consegue desligar. Então, vamos dizer que você vai fazer uma pulverização no mamão. E você não vai utilizar esses três últimos bicos aqui. O que você vai fazer? Você vai desligar esses três últimos, só fechar a torneirinha atrás e direcionar os outros pra cima. Então, você consegue muitos tipos de regulagem com esse show de turbina. Agora, tem só mais um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá? Pessoal, faltou só um detalhe que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse nosso pulverizador aqui, gente, ele é equipado com um sistema de reabastecimento antipoluente, tá? Ele é formado por essa válvula aqui. Nós temos aqui em cima do tanque, que tem uma tampinha aqui, ó. Esse mangote que acompanha o pulverizador, que tem esse filtro na ponta aqui, ó, pra não deixar impurezas entrar pra dentro do tanque. E essa chave aqui que nós temos na bomba. Gente, ele é antipoluente porque ele funciona através de sucção. Então, jamais a cauda de dentro do tanque vai voltar pelo mangote de reabastecimento. Então, você pode reabastecer num lago, tá? Até assim, no bebedouro dos animais, você pode reabastecer sem problema algum, porque não polui, tá? Como que funciona? Na hora que você vê que tá terminando, tá acabando ali a cauda do tanque, tá faltando o que ali? Uns 50 litros. é a hora de reabastecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, ir até o local, colocar, então, o mangote na válvula, encaixar certinho. Aí, nós vamos vir aqui na bomba, girar a chave, ao contrário aqui, funcionar o cardã e, assim, o tanque vai começar a encher. Encheu, o que você vai fazer? Desliga o cardã, volta a chave no lugar, desconecta tudo e pronto. É só voltar ao trabalho. É isso aí, meu amigo cafeicultor, meu amigo fruticultor. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Espero aí poder ter esclarecido algumas dúvidas que, de repente, vocês tenham. Mas, caso tenha restado alguma dúvida ou se vocês precisarem de informações riquíssimas, gente, se vocês precisarem de orientação, é muito simples. É só me chamar lá no WhatsApp. Eu sou a Larissa, eu sou consultora em pulverização. O meu trabalho, gente, é ajudar os produtores desse Brasil a encontrar o melhor pulverizador para a sua cultura. Então, gente, continua na sequência desse vídeo aí que agora vocês vão entender o porquê do tornado. E a gente se fala! E a gente se fala! E a gente se fala!